Da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz eu me entrego Eu já fui, eu quero felicidade, saber na verdade quem gostar de mim Eu vou fazer um leilão, virar mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu quero pedir o que seja você Eu vou fazer um leilão, virar mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você Sou a beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz eu me entrego Eu já fui, eu quero felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, virar mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu quero pedir o que seja você Eu vou fazer um leilão, virar mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você Eu vou fazer um leilão, virar mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você